Cara, que anime ruim, não tem o que eu falar bem desse negócio Ele não me deu nem sustos, nem aquela adrenalinazinha que você tem com o filme trash, esse negócio te dá Isso ainda é pecado, o problema é aquele final, quando termina você, putz, eu vi quatro episódios pra acabar assim Fala gente, voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez falando de Uzumaki Um anime de terror bastante esperado, há mais de cinco anos Porque ele foi anunciado há um tempão, saiu um teaser há cinco anos E só agora que ele foi sair, já acabou, terminou e vou fazer um review final aqui dele Foram cinco anos pra quatro episódios É uma insanidade esse negócio, e parece que teve um bando de problemas de produção Seram várias notícias disso, o próprio produtor que trabalhou na série tava comentando que deu muito ruim lá na coisa toda Eu vou falar disso também nesse vídeo E sim, pra você que não tinha ouvido falar dessa obra, é preto e branco sim Esses trailers aí não são só uma parte do anime, tipo Dandadam que teve uma partezinha preto e branco lá Não, ele é todo assim Então nesse vídeo aqui eu vou fazer um review sem spoilers inicialmente Aí depois eu vou comentar dos problemas de produção E aí por último eu vou avisar antes, mas eu vou comentar com spoilers Principalmente o final da série Que pessoalmente foi a parte que mais me revoltou Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro Você ganha vídeos extras toda semana Já tem mais de 900 acumulados E você ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord A partir do nível plus Aonde você tem acesso a mim o dia inteiro E uma comunidade muito legal que se formou lá também E o mais importante Você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado E quem não puder só dá um like aí Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo E bom, o Uzumaki O anime é baseado em um mangá dos anos 90 De um autor bem famoso de obras de terror E a história acompanha um casal Que são os protagonistas da série Em uma cidade aí onde tá acontecendo muitas coisas estranhas Tudo envolvendo redemoinhos de alguma forma E aí já é muito esquisito no começo Quando o protagonista descreve o que tá acontecendo com o pai dele Olha, é uma bizarrice sem tamanho Só que isso aí é realmente, como eles descrevem O começo apenas Porque vai piorando muito mais É cada vez coisas mais loucas acontecendo aí Então o trailer já dava meio que uma ideia disso Mas tem coisas muito piores Que eles não mostram no trailer Porque se mostrasse ficaria 18 mais o bagulho Então são vários episódios Com vários eventos diferentes escalando E você espera coisas muito bizarras Porque esse autor é famoso por isso Bizarrices E também por ser famoso no terror Então é coisas pra assustar Coisas pra causar espanto, etc Beleza Mas isso aqui não é aquelas histórias curtinhas dele Isso aqui é uma história longa Então tem um pote ali por trás, né? De onde tá vindo esse negócio dos redemoinhos? Em tudo Nas espirais em tudo É o mistério da coisa toda E você espera que ao longo da história Esse mistério seja respondido E ele é Pô, Marco, então de boa É um terror, tem um mistério Ele é resolvido Tem protagonistas Vai gostando de coisas bizarras É o padrãozão Basicamente de uma obra de terror Não só de um anime Ou no caso de um mangá De um filme também Uma série, o que seja Só que um bando de terror trash Segue esse padrão também E faz muito mal E é exatamente o problema De Uzumaki, na minha opinião Por quê? O que geralmente é mais interessante Numa obra de terror e suspense? O mistério Você quer a resposta pra aquilo E no meio disso Vai ter várias situações assustadoras Eu posso citar várias obras boas O It, principalmente o primeiro filme Muito bom nesse sentido Sim, é lá todo mistério Do palhaço Eles vão desvendando pouco a pouco Pegando vários eventos do passado Tentando ligar com o presente Então você vai tentando Resolver o quebra-cabeça Sobre como se gerou Aquele ser ali E no caso Como derrotar ele também Como acabar com aquilo E tem todo mistério ali Que pouco a pouco Vai se revelando Reviravoltas, etc Então, bacana E se fecha direitinho Embora tenha uma continuação Já que eles fizeram Meio que uma bagunça Por assim dizer Com o livro Adaptaram toda uma parte Depois adaptaram outra parte dele Mas que o seja É um bom filme de terror Invocação do mal É outro que eu gosto bastante Ele segue o mesmo esquema Ele tem um mistério Tem coisas assustadoras Acontecendo lá Numa casa Eles vão investigando Sobre o passado Pra tentar entender O que gerou aquilo No presente E aí você vai Pouco a pouco Tentando desvendar o mistério Pegando as pistas Aqui e ali Até que vem Twists, revelações E a solução final Pro negócio Beleza É uma boa história Tem umas cenas Bem horripilantes Ao mesmo tempo Que você fica muito instigado Com o mistério No caso O que gerou Aquela assombração Qual o problema Do Zumaki Ele esquece o mistério Ele se foca Só nas situações bizarras Uma atrás da outra E aí os protagonistas Que estão envolvidos Nessa história De alguma forma São a Kiri E o namorado dela O namorado dela Vai surtando Meio rápido Então na verdade A Kiri é quem mais aparece Se eu pegasse só Ah um protagonista É a Kiri O namorado dela É um sub-protagonista Então você fica vendo Um bando de situação bizarra Uma atrás da outra No anime Tá tudo misturado As situações Pra tentar soar mais linear Porque no mangá Basicamente cada capítulo Era uma história E se botasse isso no anime Basicamente cada episódio Um terço dele Seria uma história diferente E ia soar muito Muito estranho Então eu entendo Porque eles fizeram Algumas modificações Adiantaram alguns eventos Tem coisa por exemplo Que acontece com a mãe Do protagonista Que no mangá É no comecinho da história Nos primeiros capítulos E aí o anime Ficou bem mais pra frente Então eles fizeram Várias modificações Mas é tudo pra tentar Dar um ar mais linear A história Em comparação A como era no mangá Eu entendo E não vi problema aí Alguns acharam Meio ruchado Sim, eles apresentavam Uma limitação aí De quatro episódios Então adiantaram Alguns eventos Misturaram outros Tentaram acelerar Um pouco a trama Ok Mas não é aquele anime Pra ter dez Doze episódios não Eu acho que um seis Estaria bom Dois a mais Mas esse é o menor Dos problemas Honestamente O rush em si Incomoda muito menos Do que a falta De preocupação do autor Em criar uma história De verdade ali Ele parece mais interessado Em ficar usando A imaginação dele Pra criar situações Doidas envolvendo espirais Uma atrás da outra Do que realmente Trabalhar uma história Ali por trás Um mistério Ali por trás E isso fica até o final É uma coisa Que tava me incomodando Pra caramba No começo Ah, primeiro episódio Tá, são situações bizarras Agora vamos trabalhar Nesse mistério, né? Episódio dois Não Tô cagando pro mistério Só mais situações bizarras Episódio três Mais situações bizarras Episódio quatro Finalmente vamos começar A cogitar alguma coisa ali No caso sobre o mistério Por que aquilo tudo Tá acontecendo? Qual o culpado? Tem uma outra coisa Que é de filme trash De terror Que eu vou explicar Mais à frente Na parte com spoilers Mas isso No caso A falta Basicamente De interesse do autor Em trabalhar A resposta Pra aquilo tudo Mistério Ao longo da história Foi a coisa mais decepcionante E alguns podem alegar Que não foi bem adaptado Olha Em parte Eu entendo essa alegação Mas a história Eles seguiram Eles inclusive Botaram um estrezinho No final Que nem existe Eu vou explicar Na parte com spoilers Mas nem existia aquilo No original Que até melhora um pouquinho A coisa toda Mas é só um pouquinho Porque é um final Que você fica meio Pra que assistir esse negócio? E pelo jeito Não fui só eu Que achei isso Porque olha a nota Do negócio do My Enemy List Ele começou Com o primeiro episódio Nota oito pontos Alguma coisa Então tava muito bem avaliado E aí foi caindo Episódio dois Já deu uma caída Pra sete alguma coisa Episódio três Caiu um pouco mais E aí chegou o final E despencou Baixou de sete Já tá em seis pontos Alguma coisinha E eu não duvido Que desça de seis E vai pra cinco Ponto alguma coisa O que é uma nota Muito ruim Em médias de nota No My Enemy List É geralmente anime horrível Que fica abaixo de seis E ele tá quase lá Por quê? Porque o final é a pior coisa Você perdoa os problemas De produção que tiveram A animação que fica Meio mequetrefe A repetição De só um bando De cena bizarra Atrás de cena bizarra Protagonistas Que não tem muita personalidade Ou grandes desenvolvimentos também É só um casal Que tá ali No caso Pra gente acompanhar as coisas Do ponto de vista deles Basicamente Contra ele sendo Sobreviver aquilo tudo E isso ainda é pecado O problema É aquele final Quando termina Você Putz Eu vi quatro episódios Pra acabar assim Então É um final Que eu pessoalmente Achei Muito pouco satisfatório E um bando de gente também Tanto que a nota Só tá despencando Desde que chegou o final Até dá pra fazer Final de história De terror assim Mas tem que ser Muito bem feito Muito bem trabalhado Você tem que sair Do negócio Satisfeito Com vários outros elementos Pro autor conseguir fazer aquilo E você ainda ficar satisfeito Com o que viu Você tem que ter entregue Uma baita de uma história Alguma coisa pra você Ficar pensando Bastante depois Tem que te marcar De algum outro jeito Se você não vai conseguir Nada disso Se você não tem outros pontos Pra vender a sua história Fazer um final desse É um tiro no pé Ao meu ver Então honestamente Não recomendo esse anime Mas se alguma coisa Que eu falei Que te interessou Fica à vontade Seguindo aí Teve problema de produção Nesse negócio Dá pra notar Porque tem umas cenas Muito bizarras Como essa A animação Decai bastante A partir do episódio 2 Mas honestamente Pro pessoal que não liga Muito pra isso Pra chamar muita atenção Talvez nem note tão Mas o anime não é todo assim Isso aí é uma cena específica Que o pessoal pegou E tá zoando pra caramba Mas tem várias cenas assim Ao longo dos episódios A partir do episódio 2 O primeiro episódio É o mais bem dirigido E também é o episódio Que tem a melhor animação E eles demoraram 5 anos Pra fazer 4 episódios? Então alguma coisa Aconteceu aí, né? E esse anime Foi adiado várias vezes Tem esse ponto também Não era o plano sair agora É porque ele foi sendo adiado Adiado E adiado E adiado Toda vez dava uma nota nova E adiavam O que aconteceu? Bom, o produtor Comentou lá Oficialmente Que aconteceram coisas Na produção Ele não pode revelar os detalhes Obviamente Tem coisa de contrato e tal Mas segundo ele Digamos que Ferraram com eles Foi meio que a expressão Que ele usou ali Em inglês Mas quer dizer Que aconteceu alguma coisa lá Que atrapalhou pra caramba O projeto Uma coisa que você nota Se você olhar staff E muita gente Tava até especulando em cima É que o diretor Depois do episódio 1 Pode ter sido tirado Do cargo Porque ele é listado Só como diretor Do episódio 1 No aspecto principal Do projeto Depois o diretor Principal do projeto No episódio 2 e 3 É colocado como outro cara E quem dirigiu o episódio 4 Foram outros diretores Foram vários ainda Foi mais de um Então isso é muito estranho Foi um projeto Tão pequeno Era só 4 episódios Em 5 anos É muito tempo Então em tese Dava pro diretor principal Dirigir todos os episódios Tranquilamente Inclusive ele ajudou Em outras partes Ele foi diretor de animação Do episódio 1 e 4 Ele mexeu também Como diretor 3D Do episódio 1, 2, 3 e 4 Ele também fez o conceito Dos personagens Ele fez a animação Do episódio 1 e 4 In between Do episódio 1 e 4 Que geralmente É animador novato que faz E ele trabalhou na edição Dos episódios 2 a 4 É o que é listado aí Por causa dos dados da staff Então tinha ali rumores De que talvez Ele tivesse sido expulso Do projeto Depois do episódio 1 Mas se foi o caso Não faz sentido Ele estar envolvido Em todos os outros episódios Só que Em um aspecto secundário Ao invés de como Diretor principal do projeto A única teoria Que dá pra bolar É que alguém pode ter tirado Ele do cargo de diretor Não queria mais a visão Que ele tinha pro projeto Ou como ele estava Comandando o projeto E aí ele ficou em cargos secundários E outra pessoa sumiu Pra dirigir realmente os episódios Então alguma coisa rolou Porque isso está muito esquisito O mais normal aqui Seria ele ter dirigido Todos os episódios Porque teve muito tempo pra isso E ele parecia realmente Bem empenhado no projeto Uma teoria que muita gente tem É que o diretor Que dirigiu o episódio 1 Queria aquela qualidade Pra todos os episódios Mas não estava conseguindo Aquilo em pouco tempo E o pessoal Estava cansado De esperar tanto tempo Pra esse projeto ser finalizado E aí tiraram ele Botaram outro no lugar Pra dirigir Porque ele estava demorando demais E aí caiu a qualidade Como a gente viu aí Mas ainda assim São 5 anos Como o diabo isso aconteceu Então a impressão que der É que alguém se cansou lá Que estava bancando Esse negócio todo E olha Termina isso aí Do jeito que está E entregue logo Porque vocês estão enrolando Esse negócio aí Parece até lavagem de dinheiro Como o pessoal gosta de brincar Quando o negócio não sai Aquelas coisas Demorou um século Gastaram dinheirão no negócio E aí ou eles soltavam Desse jeito Que saiu aí O primeiro episódio mais bem feito Os outros não Ou eles não soltavam nada Ou só o episódio 1 Que não fazia muito sentido Então o cara pra valorizar O pessoal que trabalhou Pra esse projeto sair Entregou daquele jeito lá Que ele achou melhor que nada É a conclusão da coisa toda Então outro mistério O que exatamente aconteceu Com essa produção A gente não sabe Tem até o produtor falando Que teve problemas Mas ele não pode dizer Exatamente o que Mas isso explica Pelo menos Pra quem ficou em dúvida Pô, por que caiu tanta qualidade Tá aí Uma possível explicação Na qual você tem que teorizar Em cima Pra tentar achar mais respostas Eu botei algumas teorias aqui Mas claramente Algo deu muito errado Pra um projeto aí Que era só 4 episódios E demorou mais de 5 anos Pra sair O negócio também tava Num micro estúdio Foi anunciado um estúdio Depois aparentemente Foi pra O Terceirizaram Olha A produção desse negócio Foi uma bagunça completa É a impressão que dá E teve um rumor também Que é interessante Se você ligar a esse Eu fiz uma live Inclusive Sobre esses rumores E um deles Era meio estranho Parecia meio aleatório Mas O cara comentava lá Que tinha muita reclamação Que trabalhar Com o pessoal do ocidente Nos animes Aquela produção Conjunta É onde você tinha Um pessoal do Japão Trabalhando Mas tinha um pessoal Dos Estados Unidos Supervisionando Europa Que seja De outro local do ocidente E eles estavam Supervisionando o projeto E podia meter muito a mão Opinar E etc Então isso aí Atrasava muito as produções Tinha lá Tinha lá os comentários Sobre isso No caso O cara praticamente Pescou de alguma reunião De produtores Do Japão Algo parecido a isso E aí ele botou lá Esse comentário Que coisa meio aleatória Só que aí Depois eu vi Esse comentário aí Do produtor americano E o problema que deu Com o Uzumaki Aí eu fiquei Pô Será que isso aí Não foi alguém Que estava trabalhando Em Uzumaki Que reclamou que Basicamente Estavam os produtores Dos Estados Unidos Que tinham Obviamente poder Lá sobre o projeto E o pessoal do Japão E estavam se encrencando No projeto E aí surgiu esse negócio Que no caso Trabalhar junto com ele Só atrasa o projeto Dá muita confusão Esse cara inclusive Que admitiu Que teve vários problemas No projeto É do ocidente Então eu não sei Se ele está reclamando Com o pessoal do Japão Lá A equipe lá Que ferrou ele De alguma forma Ou alguém da equipe Ou não É alguém do ocidente mesmo No caso Ou cortaram a verba É o que eu falei Dá pra teorizar Uma tonelada de coisas A única confirmação Que a gente tem É ele admitindo Que teve sérios problemas lá Pra atrasar tanto Esse negócio E sair desse jeito Mas a gente nunca vai saber O que exatamente Ou talvez Quando acabar essa cláusula Que ele não possa falar A gente saiba Então é aguardar Quem sabe um dia A gente não tenha Resposta certa E bom Agora a parte Com spoilers do vídeo Vai tendo vários casos Bizarros Ao longo da história Até que a gente chega Finalmente No cara começando a pensar Nossa Será que essa cidade Já aconteceu isso com ela antes Porque ele nota lá Várias casas Que foram feitas Uma do lado da outra E as casas Se transformaram em espirais E isso foi criado recentemente O pessoal ficou anos Trabalhando lá Pra fazer isso Porque tem uma parte Que eles se distanciam Da cidade E aí o tempo Começa a passar Diferente pra eles E aí quando eles voltam Parece que passou Poucos dias Mas na verdade Passaram-se anos E aí durante esses anos Os moradores Ficaram basicamente Fazendo umas casas E ligando elas Criando essa grande Espiral de casas Aí E aí o protagonista Começa a projetar Que pra aquilo ser possível Ficar tão certinho assim Na verdade Tinha que ter sido projetado No passado Dessa forma E aí na verdade Foram sendo desfeitos Com o tempo E aí virou Isso aí Que era o atual Da cidade Mas a cidade Já teve aquele formato Em algum momento No passado Possivelmente Então beleza Finalmente tá trabalhando Algum mistério Mas isso aí São cinco minutos Final da bodega E bom Eles chegam no meio Dessa espiral de casas E encontram Essa grande escadaria Eles descem E encontram Várias ruínas Lá embaixo O protagonista Começa a teorizar Que aquilo lá Foi construído Há muito e muito tempo E era aquilo Que tava afetando as pessoas E provavelmente Aquilo lá Que aconteceu com eles Fica acontecendo De tempos em tempos A cada cem anos Duzentos anos Trezentos anos Acontece um evento Daqueles Mas era aquilo Que tava afetando Tudo lá na cidade deles Essas ruínas aí Que ficam abaixo E esse negócio aí Que alguém fez Mas o protagonista Nem imagina Quem possa ter feito Esse negócio aí O que que é Exatamente Mas o culpado é isso E é só essa Resposta que a gente tem O culpado é esse negócio E provavelmente Já aconteceu várias vezes No passado esse evento As coisas voltam ao normal Depois E aí dá tantos anos E volta a acontecer isso E por algum motivo Ninguém documenta nada O negócio nunca sai daí Não teve uma construção De um mistério Eles achando pistas Indo atrás Tendo reviravoltas Sobre o descobrimento Acharam que uma coisa Era outra Toda aquela base Que torna geralmente Terror interessante Que é mistura com suspense E um pouco de mistério Aqui não Aqui só o terror Pelo terror Ou seja Cena bizarra Por cena bizarra E a grande explicação No final É mal elaborada Pra caramba É só negociar Ah o culpado é isso aqui Pronto acabou a história É isso Porque depois que os protagonistas Morrem É isso Eles morreram ali O protagonista pede Pra ela ir embora Mas ela se recusa Diz que vai ficar ali com ele E aí os dois Se entrelaçam ali Igual outros personagens Que aconteceu na obra também Morreram aí E fim Acabou a história As ruínas são fechadas Ou seja O evento acabou Não vai mais interferir Com o que tava acontecendo Lá em cima Seja lá o que for Que tava lá embaixo Que não explicou direito Tá satisfeito Caso com o que já aconteceu E fim Se fosse um mangá Mas no anime Botaram esse extrazinho aí Onde mostra o futuro E voltando a acontecer Um bando de eventos Iguaizinhos Dos que aconteceram no passado Tá mostrando que Tudo ali é um ciclo E volta a se repetir Que história ruim Você não fica com medo Necessariamente de nada Você só fica achando nojento Várias situações ali O mistério é uma bosta O autor tá cagando pra ele Tanto que só taca Essa respostinha Meia boca no final E é isso E acabou assim Os dois morrem ainda Os personagens principais morrem Então nem pra ter Uma esperançazinha Ali no meio e tal Não, nada disso Cara, deu ruim pra todo mundo Então você termina Sem satisfação alguma A história é pobre Os personagens Não são nada demais Não tem o que eu falar bem Desse negócio E a produção foi decaindo Aí naquele episódio Então, cara Que anime ruim Eu terminei ele E aí fui ver o mangá Será que estragaram o mangá? E essa é a parte engraçada Eu já tinha lido esse mangá Faz mais de 10 anos E eu não lembrava mais De quase nada Por que eu não lembrava? Porque eu apaguei Da minha memória É minha conclusão A minha mente desgostou Tanto daquele negócio Que me fez esquecer Qualquer detalhe Dessa história Então eu sabia que tinha lido Mas eu achava Pô, eu não lembro de nada Como é que era o final desse negócio? Eu não lembro Aí eu fui ver só no anime Obviamente não fui No caso pegar spoiler Antes de começar Se eu não tô lembrando É até bom Porque vai ser surpresa Quando eu ver no anime Que nada Se eu lembrasse Que o final do mangá Era assim Eu não tinha assistido esse treco Quer dizer Talvez eu tivesse assistido Na esperança De um final diferente A única coisa diferente Nesse final Foi esse acréscimo aí Mostrando que é tudo Um ciclo E que no futuro Tava acontecendo tudo de novo Como o filme de terror Trash adora fazer Isso aí não é Um grande feito Honestamente Mas o final Ainda fica melhor Que o do mangá O do mangá Eles morrem Acabou Basicamente a maldição E fim É isso Acabou a história ali Então Honestamente Os dois são Pouco satisfatórios Mas o anime Ainda tentou um extrazinho Que dá um charmezinho A mais Eu admito Só que É ruim Eu não recomendo esse negócio Mas de jeito nenhum Você termina ele pensando Pra que assistir esse negócio? Ele não me deu nem sustos Nem aquela adrenalinazinha Que você tem com o filme trash Esse negócio te dá É aquele final ruim do ruim Ou seja Aquele bad ending total Tudo deu ruim no final Os personagens principais morreram Não se conseguiu nada E ainda a história é ruim Se fosse uma história Ah me botou pra pensar Trabalhou com os temas interessantes No caso Esse personagem aqui Pelo menos foi muito bom Mesmo que tenha morrido no final Ou no caso Morreu quase todo mundo Mas esse personagem Que secundário Sobreviveu E conseguiu seguir a vida Então Aquilo que eles fizeram ali Valeu pra conseguir salvar ele Então Sabe Tem várias histórias Consegue fazer meio que um bad ending Ou aquele final agridoce Que é bem amargo Que ainda assim Você consegue tirar algo legal dali Algo interessante Algo que fez a história valer a pena Aqui não tem isso Não tem nada Que fez a história valer a pena aqui pra mim Então eu fiquei naquilo só Cara Que desperdício do meu tempo Esse negócio A única coisa que valeu Foi fazer esse vídeo Porque pelo menos ele vai me gerar dinheiro Mas se não fosse meu caso Eu estaria mais revoltado ainda Porque foi uma completa perda de tempo Então tá aí gente Achei muito ruim Não recomendo Mas se tem uma opinião diferente Comenta aí O que você achou Desse anime Quem chegou até o final dele Isso gente Fica por aqui Se gostaram do vídeo Dê um like Compartilhem Se inscrevam no canal Que não se inscreveu ainda Apoiem o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo E eu vejo